Dia 22 de março de 2022 e nessa data somos obrigados a nos lembrar aqui de setembro de 2016, quando Deltan Dallagnol inaugurava, apresentava sua magnum opus, sua obra-prima, aquele celebradíssimo PowerPoint. Apresentados esses dados gerais, nós passaremos a apresentar o conjunto de evidências e de contexto que nos fazem concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Passamos então a montar uma espécie aqui de quebra-cabeças, um grande quebra-cabeça, com pelo menos 14 conjuntos de evidências que se juntam e apontam para Lula como peça central da Lava Jato. Essas provas demonstram que Lula era o grande general, que comandou a realização e a continuidade da prática dos crimes, com poderes para determinar o funcionamento e, se quisesse, para determinar a sua interrupção. Na boa, na boa, ele falou que isso aí é um quebra-cabeça? Cacete, cara. Isso aí é um quebra-cabeça? O Deltan deve brincar com aquele brinquedo da Fisher-Price. Põe o quadrado no quadrado, põe o triângulo no triângulo. Porra, isso aí é um quebra-cabeça. Ô, Deltan. Porra, o Deltan, o Deltan, ele é um cara perigoso, sim, mas é de uma burrice cativante, meu. Na boa, não. Segue lá. Tem um detalhe sobre essa apresentação que raramente é comentado. É que, segundo o Deltan, esse PowerPoint é mais complexo do que parece. Ele tem duas dimensões. A fala é engraçada. Atenção, atenção. Quais são as duas dimensões da grande obra dele? Do PowerPoint. Duas dimensões. Em duas dimensões. Uma dimensão muito grande, pela qual o esquema é conhecido. Conhecido como petrolão. E a outra dimensão gigantesca. Tem a dimensão grande e tem a dimensão gigantesca. E a dimensão gigantesca. Tá. Ana, esse PowerPoint... Será que ele acha que quando as pessoas dizem três dimensões, elas estão dizendo pequeno, médio e grande? Não sei. Todas as hipóteses são válidas nesse caso. A gente tá lidando com uma pessoa assim... indecifrável, Ana. É um homem muito complexo, o Deltan da Lain, ó. Assim como é complexa a história desse PowerPoint. Passa até pelo Faustão. Não tô de sacanagem. Já vou explicar. E a história desse PowerPoint acaba de ficar mais interessante ainda, Ana. Ah, tá aí uma notícia que eu leio com um certo prazer. Deltan é condenado a indenizar Lula por caso do PowerPoint. Bom, de novo. Deltan é condenado a indenizar Lula por caso do PowerPoint. Ex-procurador usou, para ministros do STJ, expressões que não eram técnicas. É. Indenização foi fixada em 75 mil reais. Pô, só corrigir essa informação aí, ó. É 75 válidos na ocasião, lá, da apresentação do PowerPoint. Certo? Que era setembro de 2016. Traz 75 conto pra agora, pra 2022, e você tem alguma coisa aí pra cima de 100 mil. Então, aquela informação ali tá certa, mas tá errada. Engana quem lê, né? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre o valor. Antes, a história desse PowerPoint, que a gente já contou em mais de uma oportunidade. Tem esse vídeo aqui. Mete lá na busca, ó. Meteoro, PowerPoint, Deltan, você vai chegar. A história desse PowerPoint. Ou então esse aqui, ó. Faustão na Lava Jato. Porra, Faustão, Lava Jato, o que tem a ver, meu? Tô falando sério. Tô falando sério. Sem o Faustão, o referido PowerPoint jamais existiria. A história é a seguinte. Sérgio Moro, paba, da ladaço, herói nacional, não sei o quê, camisa que o Andreas agora adora, puta que pariu, foi jantar com todo mundo, com tudo quanto é famoso, incluindo quem? Faustão. Aí, na janta com o Faustão lá, o Faustão fala assim, ô Moro, a Lava Jato aí eu acho na hora. Parabéns, belo serviço. Mas vocês têm que simplificar a linguagem, sem juridiquês, para o povão entender, ô Moro. Aí o Moro pega o quê, Ana? Pega a ferramenta de trabalho preferida aí do juiz brasileiro, que é o Telegram. Atenção, procuradores. Faustão falou que é melhor simplificar a linguagem, certo? É, isso meses antes. Aí chega o dia da grande coletiva e o doutor fala, porra, vou simplificar e vou simplificar pra caralho. Fez aquele PowerPoint. E não sou eu que tô inventando, deu em tudo quanto é lugar. Aí a gente fica com a carta capital, que tá bem resumidinha. Malsura do Intercept, né? Lava Jato. Faustão, é só no Brasil mesmo, né? Lava Jato. Faustão confirma a troca de mensagem com o ex-juiz Sérgio Moro. Tá, tem um errinho de português ali, mas a gente vai ignorar, porque também não é nenhum conge, não é nada assim do tipo, passa, né? É, tem coisa bem pior aí. É, tem que deixar, tem que deixar. Ana, aí o julgamento foi hoje, né? Deutã tem que pagar ou não tem que pagar a indenização pro Lula por causa daquele PowerPoint lá. Então os caras passaram aí, sei lá, três, quatro horas discutindo isso no STJ. Não foi, assim, uma coisa muito rápida, porque também nunca é. E o que mais demorou foi a decisão a respeito do valor, porque o Lula tava pedindo um milhão de reais, né? E aí um juiz sugere mais, um juiz sugere menos, aí cada um tem um argumento. Alguém ali lembra de um outro caso parecido e a indenização era menor e tal. Vamos ver uma parte aqui que os caras estavam definindo o valor. Eu confesso que no início, dada a grave repercussão do evento danoso, eu havia cogitado divergir de V. Exª apenas em relação ao valor da indenização. Eu iria sugerir ao colegiado um valor bem superior ao que V. Exª sugere. Mas considerando o voto divergente da ministra Abel, considerando as ponderações do ministro Raul, tendo em conta que o voto de V. Exª é primoroso também quanto aos critérios eminentemente técnicos para o arbitramento da indenização, e levando em conta também os valores que o STJ tem adotado para fixação de danos morais, eu subscrevo integralmente o voto de V. Exª, inclusive quanto ao valor de R$ 100 mil, uma devida generação de divergência. Perfeitamente. Obrigado, ministro Antônio Carlos. Ministro Marco Buzzi. Senhor presidente, eu acompanhei em todas as ponderações, que agora são feitas, todavia, quanto ao valor, eu acompanho o voto do eminente, o valor referido pelo eminente ministro Raul Araújo. Agora complicou, né? Eu teria uma sugestão, porque nós estamos em julgamento... O valor médio, né? O valor médio seria... Senhor presidente, nós estamos em julgamento e ele não encerrou ainda, não se encerrou ainda. Os caras deviam estar meio ansiosos, isso aí já é no final, tipo, tinha passado, sei lá, mais três horas aí de debate. Uma reflexão, no sentido de que consigamos só ter um valor intermediário entre esses dois pontos. Pode ser 75 a metade? Isso agora, hoje. Acompanha? Eu também o acompanho. Aí bateu o martelo. É um valor razoável, levando em consideração o exercício da função. Pode ser 75 mil, eu acredito que pela imposição dos juros, né? A contar de 2016, vai chegar algo em torno, na minha conta aqui, tem cento e pouquinho, eu acho que está balanceado. Acho que está balanceado, disse ali o magistrado. Ô, Ana, só para a gente entender, vem daí então a informação que estava lá na Folha de São Paulo, 75 mil, só que são 75 mil de 2016, né? Como ele disse ali. Corrige o valor, vai para mais de 100. Ainda assim, Ana, alguém no Twitter me chamou a atenção ali para isso e tinha razão. Pô, para para pensar em quanta palestra esse cara deu em função desse PowerPoint aí. E assim, a gente sabe que deu palestra e deu palestra para cacete, porque quando a Vaza Jato vai dar uma olhada no Telegram lá do Deltan, a gente vê que eles estavam pensando em abrir empresa em nome da esposa. Claro, que procurador não pode abrir empresa, faz um cambalacho ali. E para que era essa empresa? Para ganhar dinheiro com palestra. E viajou de graça, tirou umas férias, tem vídeo sobre isso também, tirou umas férias deliciosas lá no... Como é que é, Ana? O parque aquático lá? Beach Park, pô, Beach Park. Aí ainda escreveu para o Moro, falou, ô, Moro, Beach Park, ó, firmeza, no Vascão, na faixa. Quer ir também, doutor? É, indicando ali qual era o caminho ali das vantagens, das pequenas vantagens. Deltan ali encantado, 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 né, Ana? Com os pequenos benefícios, pequenos para ele, né? Para a visão da política, para a gente aqui, pô. Imagina, ô, uma semaninha de Beach Park. Porra, rapaz, está uma delícia. Enfim, Ana, está aí o preço. Está aí o preço, vai pagar aí uns cento e tantos mil reais. Depois de recorrer também, né? Mas vai acabar pagando sim, Ana. E não está gostando não, hein? Menino Deltan não está gostando. Menino Deltan não está gostando. Olha lá, olha. Depois de... Twist de Deltan da Laiol, tá? Depois de perder em duas instâncias, Lula reverte o julgamento do caso PowerPoint no STJ. Brasileiros, entendam. Isso é o que acontece quando se luta contra a corrupção. O brasileiro está fudido mesmo, hein? Se o Deltan da Laiol tem que explicar alguma coisa para a gente, puta que pariu, o brasileiro está lascado, rapaz. A cara de pau, né? Isso é o que acontece quando se luta contra a corrupção e a injustiça no Brasil. Essa é a reação do sistema, nua e crua. Lula sai impune e nós pagamos o preço da corrupção. Isso aí não serve. Por escrito assim não tem graça. Por escrito assim não tem graça, Deltan da Laiol. O mínimo, o mínimo que você pode fazer é gravar um videozinho irritado, porque é o compromisso que você tem que ter com o meu entretenimento. Porra, fuder o Brasil de graça, porra. Aí não. Tem que me divertir, porra. Estou indignado com o sistema de justiça, os meus advogados e seus estarrecidos. Indignado! Põe o Gil do Vigor aí. Indignado! A quarta turma do STJ me mandou indenizar a Lula em R$ 75 mil por conta da apresentação do PowerPoint. Já falei, já falei. É valor corrigido, querido. É pra lá de R$ 100. E os ministros disseram que o ex-procurador, eu, usou expressões desabonadoras da honra e da imagem do ex-presidente. Gente, se eu estou acusando alguém de um crime porque existem provas contra ele de que ele praticou crime, é claro que dizer isso, que ele praticou crime, é claro que o crime é desabonador. Mas esse é o meu dever diante das provas do caso. E depois de ter perdido em duas instâncias, o Lula reverteu o julgamento desse caso PowerPoint no STJ. E brasileiros entendam, isso é o que acontece quando você dá a cara a tapa e luta contra a corrupção e a injustiça no Brasil. Essa é a reação do sistema, nua e crua. O Lula está saindo impune, impune. E nós pagamos o preço da corrupção. Quem ainda nesse país vai ter coragem de fazer o seu trabalho, de investigar, de punir criminosos poderosos, de informar isso à sociedade, depois dessa decisão do STJ de me condenar por eu ter apresentado o conteúdo da acusação à sociedade, uma acusação, aliás, pela qual eu fui condenado em três instâncias e depois a acusação, a condenação só foi anulada por uma filigrana, por uma questão processual, pelo STF. Quem que vai querer sofrer esse tipo de represália, trabalhar contra a corrupção? A Lava Jato acabou, o combate à corrupção está virando cinzas, corruptos que tiveram seus casos anulados pelo STF querem voltar às urnas e procuradores são punidos por fazerem seu trabalho. O próximo passo vai ser cobrar de volta de você, brasileiro e brasileira, os bilhões que eles roubaram. É, meia boca. Meu tango, seu trabalho não é ter convicção, é ter provas. É, não, meu comentário aqui é que nem como entretenimento serve, podia ter rolado um pouquinho mais de descontrole ali, é um choro, de repente. Câmera tremida, não, não, vamos elogiar a direção de arte, câmera tremida, tá legal. Dá assim, mano. É, ele tem que aprender com o Renan do MBL, porra, tem que aprender com o Renan do MBL, aí eu ia dar uma risada, é isso. Lamentável, Deltan, nem pra isso, cara, nem pra isso, nem pra isso. Porra, você tem que procurar até alguma graça, Deltan, procura em algum lugar daqueles dois apartamentão lá em Curitiba, porra, aí tá foda. Deltan, procura em Curitiba, porra, aí tá foda, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda. Deltan, procura em Curitiba, porra, aí tá foda, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda.